Hoje nós vamos falar sobre Service Mesh, que é uma abordagem, é uma forma de você pensar e arquitetar a sua solução, que tem prós, contras, vantagens, desvantagens, aplicabilidade em cenários, em alguns cenários, em outros não. A gente vai falar sobre tudo isso hoje em detalhes. E a gente também vai trazer um diagrama, a gente vai explicar no diagrama também como que essa arquitetura funciona, como os principais componentes arquiteturais que a gente precisa considerar, precisa ter ali para se ter efetivamente Service Mesh. Bacana? Então bora lá! Arki, caso você seja novo por aqui, muito prazer, eu me chamo Carlos Pisani. Eu sou CEO da Arki, uma empresa que tem arquitetura como seu espírito. Nós ajudamos profissionais da área de TI a se tornarem arquitetos experts, que é a profissão técnica no ramo de TI, logicamente, mais relevante e mais bem remunerada. Bacana? Então fica o convite para você se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, porque a gente posta conteúdos como esse com uma grande frequência. Bacana? Então bora para o conteúdo. O que é o Service Mesh? Ele é uma abordagem arquitetural. Ele é uma, como a gente falou, é uma forma de você pensar na aplicação mais voltada para a infraestrutura. Então tem muitos componentes de infraestrutura no meio. É uma forma, se popularizou muito, e na verdade veio com a adventura do DevOps, um pensamento ali do desenvolvedor também se preocupar com a infra, também se preocupar com a aplicação rodando, com a aplicação funcionando, com a disponibilidade, com recursos que tipicamente, com pontos, que em geral são preocupações de infraestrutura. Então isso veio, junto com o DevOps, acabou se popularizando, e aí começaram a se criar vários componentes para isso. Então ele também ajuda na transferência de responsabilidades, que antes, se você não tiver, não trabalhar com o Service Mesh, você vai precisar colocar várias responsabilidades em microserviços. Beleza? Em cada um dos seus microserviços ali, por exemplo, pensando em uma arquitetura orientada a microserviços, cada microserviço precisaria ter várias responsabilidades, várias, de controle de estado do próprio serviço, se ele está funcionando ou não, falhas, enfim, até mesmo telemetria para coletar informações, e você fica meio cego, sem um ferramental de Service Mesh, você fica meio cego em relação à sua arquitetura em geral, olhando para vários componentes, dezenas, centenas, milhares de componentes, você fica meio cego, porque é um volume muito grande, de pequenos componentezinhos rodando, e você não sabe como está a saúde dessa infraestrutura como um todo. Então, é uma forma de você trazer vários pontos que você colocaria individualmente em cada microserviço, como o cofre de senhas, por exemplo, toda a parte de segurança. Você tira isso do microserviço, coloca, de certa maneira, na infraestrutura, através de componentes arquiteturais, e esses componentes servem de base para a sua arquitetura, para os seus serviços que estão sendo implementados. Então, você tem um foco muito maior na regra de negócio do que efetivamente em componentes técnicos, tá bom? Bom, um outro aspecto interessante aqui para se entender é que ele possibilita que você tenha comunicação entre serviços, de forma, eles chamam ali de leste a oeste, ou horizontal, e também vertical, ou de norte a sul, falando ali, de repente, de várias redes, uma falando com a outra, o microserviço de uma rede falando com o microserviço de outra rede, logicamente dentro de uma grande infraestrutura comum. Então, o Service Mesh também serve para isso. Se você não tivesse, você precisaria, certamente, ou ter muito código dentro de cada microserviço, tratando falhas e muitos etc., de conectividade entre eles, código dentro do microserviço para fazer isso, e talvez se você tem, possível você fazer uma comunicação entre redes. Impossível não é, mas ia dar muito trabalho. Bom, então, falando um pouquinho aí do propósito dele, é minimizar a complexidade da implementação para o desenvolvedor final, uma vez que uma arquitetura microcomponentizada, sempre que a gente coloca microcomponentes, quanto mais microcomponentes a gente tiver numa arquitetura, maior é a complexidade. Eu preciso pensar em muitos pontos de falha. Como a gente sempre fala por aqui, o inferno astral ali do arquiteto são integrações. Quando ele olha para o mapa cheio de integrações, ele fala, meu Deus, porque tem que pensar em como cada um desses pontos vai ser resiliente a falhas, a tratativa de ida e volta, não só das falhas, mas, de repente, se teve uma mensagem de exceção, como que eu trato as outras mensagens, como que eu trato as outras conexões. Então, sim, falhas e integrações, aliás, integrações é o grande ponto de preocupação de todo arquiteto, como fazer componentes se falarem, e isso ser uma escalável, ser com alta disponibilidade, e por aí vai. Então, ele reduz a complexidade de se conhecer todos esses aspectos, transferindo isso para a infraestrutura, fazendo com que o desenvolvedor consiga literalmente focar mais no negócio, nas regras de negócio. Bom, só lembrando que daqui a pouquinho a gente vai para um diagrama, não é só essa parte teórica, essa parte teórica é importante também, mas no diagrama a gente vai tangibilizar bem mais esses pontos todos. Bom, uma coisa que é importante, a gente precisa falar disso, quando que a gente deve utilizar a Service Mesh? Quando que a gente precisa pensar nisso? Então, como a gente falou anteriormente, ele serve para você minimizar essa complexidade externa, de componentes técnicos, não é externa, mas de componentes técnicos, para minimizar essa complexidade toda. Dessa forma, se você tem uma arquitetura que precisa ter ali muitos, tem muitos componentes, e se você precisa pensar em tolerância a falhas, em retrais, por exemplo, falhou uma chamada, uma requisição, eu preciso fazer uma outra. Qual é o timeout dessa requisição? Quando der um timeout X, eu preciso fazer de novo. Então, retrai timeout. Se você tem isso em uma arquitetura microcomponentizada, também é um indício de, poxa, preciso utilizar. Roteamento entre microserviços, de repente caiu um cluster inteiro e eu preciso subir outro. Então, eu preciso trabalhar de forma dinâmica o roteamento desses microserviços. Também é algo que o Service Mesh resolve. Balanceamento de carga, distribuição de carga entre recursos de infraestrutura. Segurança, colocar criptografia, colocar um cofre de senhas, e tudo mais. Até autenticação, autorização, de repente você pode plugar ali como ferramental de Service Mesh, para resolver autorização, autenticação. Então, tudo isso entra como contexto de motivadores para você utilizar Service Mesh. Então, assim, tendo em mente que para a gente utilizar, antes de mais nada, você precisa ter uma arquitetura orientada a microserviços. A gente não está nem falando de microcomponentização em geral, mas no mínimo, microserviços você precisa ter. Isso não faz sentido. Ele serve exatamente para... É uma forma diferente de você organizar e trabalhar com microserviços. Principalmente para grandes volumes de microserviços. Se você tem uma aplicação com cinco microserviços, com dez, que talvez nem sejam tão micros assim, aí a gente não está mais falando de usar Service Mesh. Não faz sentido. É uma complexidade a mais por um volume muito pequeno de componentes. Bom, então, aplicações com muitos requisitos técnicos. Então, imagina que eu tenho uma aplicação que eu preciso me preocupar com um milhão de coisas. Pô, segurança, cofre de senhas, como a gente falou. Log, cache, monetização, né? Ou seja, eu vou cobrar por requisição de microserviços. Pô, tem um monte de preocupações que são comuns para vários serviços. Então, também é um indício aí forte de, poxa, devemos utilizar Service Mesh, tá? Se o seu sistema tem uma expectativa de vida longa, se você está fazendo um sistema que vai durar um mês, dois meses, dois meses, meio ano, também não faz sentido, né? É uma complexidade muito grande e até você acertar, né? Uma arquitetura que usa Service Mesh, vai tempo, não é rápido, tá? Então, assim, de novo, né? Para reforçar esse ponto, precisa ter aí um pensamento em futuro, tá? Eu preciso... Ah, eu estou construindo uma aplicação, mas eu não estou pensando em imediatismo, né? Para amanhã, para depois de amanhã, para o mês que vem. Não, eu estou pensando na aplicação com uma longevidade aí, né? De três, cinco anos, até mais tempo de vida para a aplicação. É um investimento alto, não é baixo, tá? E precisa realmente ter esse viés de longo prazo, tá? Bom, e aí falando de quando não se utilizar, né? Então, primeiro de tudo, como a gente já falou ali antes, né? Se eu tenho uma aplicação que não é orientada a microserviços, não faz sentido, tá? Se eu estou... Tudo bem, se eu estiver projetando do zero e for trabalhar com microserviços, orientação a microserviços, tá? Eu tenho microserviços como a base sistêmica minha, né? Ou seja, a maior complexidade da minha aplicação, as regras de negócio da minha aplicação estão nos meus microserviços. Isso é orientação a microserviços, tá? E aí tem vários padrões que a gente aplica para trabalhar com orientação a microserviços, né? Uma abordagem de orientação a microserviços. Então, se eu estou trabalhando literalmente com esse viés, né? De trazer toda a complexidade funcional para dentro dos meus microserviços, e aí eu estou segmentando direitinho, eu estou usando, né? As boas práticas para construção de microserviços. Então, eu estou trabalhando, né? Eu estou indo para uma linha de orientação a microserviços. Se eu não tenho isso, né? Se eu tenho simplesmente só BFFs ali, de repente, para frontes, né? Eu transformei o meu back-end em microserviços ou em serviços para ele. Isso não é service... Não necessariamente caracteriza a necessidade de ter service mesh, tá? Service mesh quando você tem muita integração de microserviços um falando com o outro. Quando você tem aquele pensamento de cada microserviço praticamente uma função, tá? Aí faz sentido. Para algo muito grande, macro services ali, né? Aí já não vai fazer sentido, tá? Bom, outro ponto é se a sua aplicação ela não tem necessidade de comunicação entre os microserviços. Você projetou ela para funcionar direto. Ela faz uma requisição como se fosse ali, né? Literalmente que isso também é possível, tá? Você não precisa ter service mesh para dizer que está trabalhando com orientação a microserviços, tá? Com abordagem de microserviços. Não é uma obrigação, tá? São coisas diferentes. É um conceito, uma forma diferente de você trabalhar com microserviços, tá? Então, você pode sim ter microserviços que são totalmente isolados ali e trabalham de forma independente, tá? Você pode trabalhar com coreografia, ter uma fila ali para isso, né? Um barramento de eventos ali para isso e tudo mais e não ter service mesh e está tudo bem, tá? Isso não é um problema. Mas se você tem a necessidade de fazer comunicação entre os microserviços, né? Tanto horizontal quanto vertical como a gente falou já é um indício também de que service mesh é para você, tá? É para o projeto. Então, se você não tem essa necessidade não é uma boa aplicar, tá? Outro ponto é se você não tiver a necessidade de alta escalabilidade alta disponibilidade pô, sua aplicação ela não é não precisa disso então, colocar esses requisitos de alta disponibilidade alta escalabilidade elas custam dinheiro né? E esforço e tempo também tá? Não só para construir mas também para manter para evoluir então, é um ferramental grande se você não tem essa necessidade não tem por que você colocar essa complexidade tá? É... Outro ponto também muito importante tenha um prazo curto ou... e tenha de repente ou, né? Eu ou... limitação financeira tá? Se eu não tenho grana para colocar no projeto esquece custa caro não é baratinho tá? Colocar todo esse ferramental de Service Mesh vai custar caro vai consumir recursos computacionais vai consumir mão de obra especializada né? Então, custa dinheiro e tempo se você tem um orçamento limitadíssimo ali, muito baixo vários projetos tem isso também não vale a pena tá? E um outro ponto importante para MVPs não utilizem a não ser que seja um MVP para testar se o se o Service Mesh é para você ou não um MVP técnico né? não um MVP funcional né? O valor que você está querendo avaliar ali de viabilidade né? É em cima de aspectos técnicos e não aspectos funcionais que às vezes tem né? Poxa, eu quero fazer o MVP não para testar se o meu negócio funciona se o meu cliente gosta do meu produto mas para testar se ele vai atender um milhão de usuários simultâneos é um requisito técnico tá? Existem MVPs assim agora falando um pouquinho dos componentes comuns tá? Que o tipicamente né? Uma arquitetura orientada que utiliza Service Mesh né? Tem então o primeiro deles e talvez o mais famoso é o Istio né? O Istio ele é uma ferramenta que ela centraliza a inteligência de uma arquitetura orientada a Service Mesh não precisa ser o Istio existem outras ferramentas que fazem isso mas o Istio é sem dúvida nenhuma a mais famosa tá? E ela não só faz um plano do né? De controle ela coleta estatísticas do uso né? Da comunicação entre os serviços pra que que faz isso? Pra você conseguir depois identificar poxa essa comunicação aqui tá muito demorada então eu preciso fazer um ajuste fino nela mudar o protocolo tirar a criptografia ou mudar de rede ou aumentar recurso computacional então ela ela vai te prover isso tá? Por isso que é importante ter essa estatística senão você fica cego né? Outra coisa que ela viabiliza é o controle de segurança tá? Então ela vai por exemplo fazer até mesmo um proxy reverso né? Que o pessoal tanto fala que por exemplo entra uma uma requisição numa porta HTTPS ali né? E ele distribui pra microserviços em portas arbitrárias ali 80, 81 né? 30, 0 alguma coisa 03, 04, 05 então ele faz esse essa distribuição né? E também faz o balanceamento de carga tá? O issue ele possibilita tudo isso pra você também possibilita que você crie políticas de acesso de uso de microserviços tá? Até de ambientes um ambiente A, B, C de acordo com com quem está fazendo a requisição tá? O issue deixa fazer tudo tem muitas coisas que dá pra você fazer com o issue até mesmo controle de log né? Tem um ID comum que é propagado pra todos os microserviços ali aquele ID de requisição pra depois fazer esse controle e unificar tudo tudo que aconteceu com logs né? O issue também possibilita tá? Outra ferramenta né? Que trabalha diretamente junto com ele o Kubernetes tá? O Kubernetes pô é a ferramenta muito chamam de novo Linux né? Uma ferramenta importantíssima pra um pra uma arquitetura que faz uso de Service Mesh né? Ele vai garantir escalabilidade elasticidade disponibilidade né? Elasticidade que eu falo é de repente eu diminuir a minha escala né? Então eu vou lá e falo pô pra esse conjunto de microserviços agora eu preciso só de duas réplicas não agora eu preciso de 10 aí eu mudo pra 10 então eu aumento o consumo ou eu reduzo o consumo de acordo com sazonalidades tá? O Kubernetes ele me possibilita fazer isso utilizando o mesmo cluster de máquinas ali né? de VMs ou de máquinas físicas tá? Então assim mesmo que seja como serviço né? Não necessariamente uma instalação na unha ali o Kubernetes é também muito importante e por fim tá? A terceira ferramenta que eu queria trazer aqui pra vocês que é importantíssima né? Precisa ter no mínimo essas três aqui pra você caracterizar ali o uso de Service Mesh né? É um Lightweight ESB tá? Ou seja um barramento de serviços leve e existem alguns do mercado que são muito famosos tá? Um dos mais famosos e que é a minha preferência também é o Kong tá? Ah por quê? Porque o Chris Richardson lá que é o pai aí da abordagem né? Ele participa desse projeto também né? Se você entrar lá em microservices.io você vai até ver lá Powered by Kong né? Porque foi um Lightweight ESB talvez o primeiro que tenha sido construído com esse viés pra se trabalhar com Service Mesh pra se trabalhar com microservices tá? Bom existem muitos outros como eu falei tem o Apache Synapse tem até da IBM né? IBM é o App Connect tem da Amazon também principalmente é um um cloud direto né? nem tem essa versão Prime se não me engano é o fugiu o nome EventBridge tem Mule ESB que também é bem famoso e tem a SenseID já tem vários outros tá? Tem vários ESBs que ajudam você a implementar Service Mesh tá? Fazer o uso de Service Mesh na sua arquitetura tá? É bom já estamos chegando no desenho tá faltando um pouco agora falando rapidinho sobre prós e contras que são também pontos importantes pra você considerar antes de você fazer o uso ou não tá? A gente trouxe bastante prós aqui em relação ao Service Mesh tá? Primeiro que ele reduz a complexidade dos microserviços como a gente vem falando desde o começo do conteúdo sim reduz muito porque eu tiro literalmente muitas linhas de código muito código duplicado que eu teria em vários microserviços eu tiro tudo isso dele pra fazer um Service Registry por exemplo sai tudo do microserviço e vai tudo pro ferramental do entorno do microserviço né? O microserviço ele ele fica focado literalmente na regra de negócio outro ponto é que ele torna mais simples e segura a comunicação entre os serviços né? Outra hora eu precisaria me preocupar diretamente em como eu vou fazer essa comunicação nas falhas e tudo mais com Service Mesh isso fica mais tranquilo é mais intuitivo mais fácil talvez em alguns casos nem precise me preocupar com isso tá? ele unifica o controle de segurança de falhas né? E entre muitos outros recursos ali de cache ele unifica tudo isso e entrega facilidade ali pra implementação tá? A fase de desenvolvimento de negócio fica efetivamente mais simplificada né? Ele também melhora a observabilidade como a gente falou né? uma vez que ele vai coletando ali uma ferramenta como o Istio as métricas eu consigo ter inteligência do que melhorar a médio e a longo prazo lógico que isso não é pra uma semana né? É com o passar do tempo é e outro grande ponto aqui muito importante é que ele melhora e de forma expressiva né? O o o downtime ali né? de ah eu vou fazer uma publicação e vai ficar fora do ar na minha aplicação ele melhora isso de uma forma incrível talvez ele até zere né? Só não dá pra falar que zera porque às vezes você tem outros componentes que mexer nele e ferra todo o resto né? Então tem que alterar de repente o banco de dados e pra alterar o banco eu já tenho que tirar todo mundo do ar né? E já subir a versão nova tem que esperar todo mundo cair pra mudar o banco pra subir os microserviços acontece tá? acontece quando eu faço isso eu tenho um downtime mas ele reduz tá? Ele reduz dá pra deixar tudo engatilhado tudo prontinho se dá problema já disparar os processos de rollback e tudo mais tá? Ele também vai facilitar no troubleshoot tá? de caso você tenha algum tipo de problema com observabilidade né? entre outras ferramentas que você tem você consegue também ter um troubleshoot mais tranquilo pra uma arquitetura de microcomponentes né? sem observabilidade é muito complicado você achar o problema localizar o problema são muitos componentes e até pra montar um ambiente local é tenso tá? é complicado porque você vai montar um ambiente de um microserviço talvez o que a falha não foi nele foi na comunicação então é muito importante que você tenha muitos logs né? e não só logs mas todo um 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 traceability ali do que aconteceu né? todo o trace do que aconteceu pra conseguir trabalhar com com os logs e fazer um troubleshooting rápido tá? é contras né? desse modelo a gente tem é alguns aí né? principalmente o tempo de resposta da da aplicação tá? que ele ele é maior quando você tá falando de service mesh ah mas eu posso sei lá trabalhar com reatividade e vai responder rápido então é uma impressão que a gente passa pro pro nosso usuário final né? na prática o que a gente tem de mais rápido é uma aplicação uma aplicação monolítica a aplicação mais rápida que existe é monolítica eu tenho duas camadas ou uma camada e o banco direto tem coisa mais rápida do que isso então de repente no servidor do banco de dados eu tenho minha aplicação rodando lá dentro ele já tá tudo em uma única caixinha preta soldada uma coisa do lado da outra vai funcionar mais rápido né? quanto maior a quantidade de componentes que eu coloco maior a latência né? eu tenho tem que ter uma comunicação entre um componente e o outro eu tenho latência eu tenho consumo de recurso né? de infraestrutura de rede de processamento e etc então quanto uma arquitetura como essa ela tem muitos componentes e por mais que a gente tenha artifícios pra fazer parecer que foi instantâneo pro usuário na real vai demorar mais do que se a gente colocasse um componente do lado do outro isso não quer dizer que se eu tiver um volume muito grande de usuários eu não tenho impacto eu não tenho queda da aplicação pelo contrário né? é por isso que esse tipo de arquitetura existe pra tornar resiliente né? e suportar um grande volume de usuários simultâneos é pra isso que ela existe né? então nesse contexto de velocidade unitária né? pensando em uma pessoa conectada só uma aplicação com menos camadas né? quanto menor for a quantidade de camadas mais rápido ela é mais econômica em relação a recursos de infraestrutura ela é tá? lógico que a gente tem outras variáveis manutenabilidade aumenta batendo o microfone aqui manutenabilidade aumenta né? eu vou ter mais custo pra manter depois pra evoluir a aplicação tá? mas é é um ponto aí importante outro ponto vai custar muito mais né? não só é pra manter e evoluir né? mas também a própria aplicação pra concepção da aplicação vai custar muito mais eu preciso é pensar ali né? vai levar um tempo muito grande fazendo POC né? escolhendo as ferramentas fazendo um estudo poxa qual ferramenta é melhor pra gente é se você for fazer um trabalho direitinho então né? tipo uma TC que a gente faz aqui na ARC você vai fazer ali uma escolha de acordo com seus requisitos de arquitetura né? pra acertar na escolha depois disso tipicamente se faz ali uma POC dentro da tua infra depois disso tudo ainda né? pô agora a gente vai pra versão final tem que configurar então é é um essorço grande leva bastante tempo pra você ter a primeira versão né? de uma infraestrutura como essa totalmente configurada é depois disso ainda ela não vai tá redondinha né? você vai começar a trabalhar com ela vai começar a coletar informações pra depois você ir melhorando né? fazendo os ajustes finos então é custa muito mais caro e leva muito mais tempo tá? é outro ponto importante aqui é que requer mão de obra especializada se você não tiver mão de obra especializada você vai ter que capacitar internamente e isso vai fazer com que custe ainda mais caro tá? porque poxa de repente pra um desenvolvedor ali isso tinha um ET e se eu só tenho time de desenvolvimento eu não tenho alguém ali pra trabalhar com isso pra configurar e tudo mais é imagina jogando a mão de um time que talvez tenha até uma sensibilidade média pra baixo toda a responsabilidade de configurar de entender de automatizar é muito complicado deixa eu explicar pra vocês embora o desenho seja assim o desenho e a ideia né? em geral ela é bem simples tá? entretanto a gente tem a complexidade dos componentes e do entendimento de como tudo isso funciona né? então basicamente a gente pode ter aqui qualquer tipo de origem eu poderia ter aplicativos mobile eu poderia ter aplicativos web chamadas externas eu posso ter qualquer tipo de componente né? robôs integração e etc externo né? pra uma arquitetura como essa e aí como eu falei esses componentes eles vão chegar na nossa aplicação né? do client side aqui né? do lado de dentro de fora aliás né? pra dentro da nossa aplicação no server side através de um gateway tá? e esse gateway tipicamente ele é um gateway leve deveria ser um gateway leve um gateway pequenininho minimalista pra rodar de repente dentro de um container tá? aqui a gente não fala mais de um USB por exemplo um grande USB um USB tipicamente uma ferramenta monolítica tá? ferramenta muito pesada que depende ali de vários servidores talvez estar instalada fisicamente em máquinas ali pra rodar legal então quando a gente tá falando de um lightweight é literalmente um carinha que vai rodar num pod e esse cara vai fazer esse papel de repente de um proxy reverso né o que que é um proxy reverso é uma ferramenta que vai aceitar por exemplo chegar uma requisição pra mim com uma porta 80 aqui por exemplo todo mundo aqui com porta 80 né mas eu tenho uma URL na frente e ele transforma essa URL na e faz o direcionamento dela né faz tipo um como um padrão dispatcher né chega uma requisição ele distribui pro cara certo então o gateway é importante por isso tá ele vai distribuir a requisição né ele vai apontar pro pro container certo pro recurso certo tá ele vai fazer principalmente esse trabalho de de proxy reverso daí olha que coisa interessante dentro de cada microserviço nosso nós temos aqui um algum chamam de sidecar outro chamam de proxy tá você vai ver aí na internet os dois então eu trouxe os dois aqui também tá mas tipicamente aqui é o uso do padrão proxy do partner proxy mesmo do gof né por isso que o nome proxy existe né na verdade proxy é o partner né então a gente tem o proxy aqui e esse proxy ele possibilita que a gente faça uma conexão deste microserviço aqui com este diretamente então por exemplo esse microserviço poderia fazer uma requisição uma consulta a esse aqui ah eu preciso vamos supor que esse aqui pegasse só informações é de informações financeiras ali de uma pessoa né esse outro aqui vai validar se ele pode ou não fazer aquele empréstimo por exemplo então talvez né desse microserviço ao invés de eu ter aquele modelo orquestrado que eu tenho uma API central chamando vários microserviços em ordem eu poderia ter esse microserviço chamar esse e esse outro pode chamar o outro e o outro pode chamar o outro tá todos eles aqui na hora que eu que eu faço a requisição ele utiliza o issue né pra mandar ali informações de um issue ou uma outra ferramenta tá pra fazer tanto service discovery validação né de autenticação aplicação de certificado imagina que você tem aqui certificado também pra subir esse microserviço talvez eu tenha algum tipo de credencial pra fazer o publish desse microserviço ele tem uma imagem certo essa imagem tipicamente ela é uma imagem docker essa imagem docker ela tá registrada ela tá salva persistida em um em algum repositório de imagens de container que poderia ser por exemplo ali um docker hub tá ou qualquer outra ferramenta tipo do git lab se não me engano ele também persiste ali imagens docker né tem outras que você pode usar como service register desculpa como container register né e nesse contexto você precisa ter as credenciais de acesso e aonde você vai colocar aqui fica salvo dentro do issue tá então ele vai possibilitar que você tenha esse controle fino de autenticação tanto pra fazer a publicação de um de um microserviço novo como pra aplicar um certificado entre eles aqui pra um acessar o outro talvez entre um microserviço de uma rede e de outra rede eu tenha certificado diferente fica tudo gerido aqui tá observabilidade ele vai observar quando esses microserviços sobem quando eles caem vai ficar tudo aqui também registrado né as configurações dos microserviços eu também posso tratar tudo aqui dentro do meu issue então basicamente esses são os principais componentes pra gente trabalhar aqui com uma uma arquitetura como essa tá e a gente tá falando aqui de de uso de kubernetes tá poderia ser uma outra ferramenta um docker swarming poderia ser o mesos poderia ser outra ferramenta tá o open shift mas o kubernetes de longe é o mais utilizado no mercado tá e aqui um outro desenho mostrando um pouquinho de caos né de como funciona ali os microservices quando a gente quando a gente tá falando de service mesh eu posso ter mais de um gateway eu posso ter um grande gateway aqui né isso aqui poderia ser até o load balance do do próprio kubernetes tá eu posso utilizar ele aqui mesmo ou posso utilizar o issue pra isso também né o issue também pode me ajudar com com o roteamento como a gente já falou ele pode fazer esse papel tá e aí aqui internamente uma das maneiras de se trabalhar com service mesh é você colocar um kong aqui por exemplo um gateway um lightweight gateway pequenininho que centraliza de três quatro microserviços que trabalham em conjunto então você coloca esse gateway no meio pra falar com pra todos os microserviços falarem com ele e ele vai falar aqui com o meu painel de controle de componentes aqui tá então a gente faz esse dessa forma né e entre um gateway e outro também tem conectividade então meu microserviço pra falar com outro microserviço aqui ele passa por um outro gateway central né pra ter essa conectividade também centralizada em pequenos gateways eu posso ter direto né não ter esse cara aqui ter só ele aqui dentro ou de repente ter dentro do meu próprio microserviço um kong pra cada um ali né por exemplo posso né de novo é mais um componente pra você publicar testar e etc dentro de cada micro cada cada componente né cada container cada pod então às vezes é melhor você ir pra um modelo como esse do que colocar um um lightweight sb dentro de cada pod simplifica um pouco tá e não perde os benefícios de se trabalhar com com service mesh né nem um pouquinho tá então é espero que tenha ficado claro né embora a partir do desenho que tenha sido a parte mais rápida ela também é mais elucidativa né é mais fácil de você entender olhando pro desenho o que que a gente no final das contas faz né a gente acaba colocando muitos recursos aqui de infraestrutura né tem um monte de caixinha preta gateways aqui eu poderia ter outros componentes aqui né muitos outros na verdade e isso faz com que eu tire a necessidade de implementar essas coisas todas que a gente falou o service registry muitos etc aqui dentro do meu microserviço aqui eu implemento só a regra de negócio né embora que esses desenhos estejam focados integralmente na 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 infraestrutura né nos requisitos técnicos quando a gente fala da parte funcional né fica muito mais simples Arki esse conteúdo fez sentido pra você caso positivo não esquece de deixar aquele joinha pra gente porque isso ajuda demais a fortalecer o nosso canal e também ao youtube entender que é um conteúdo relevante pra outros profissionais como você bacana Arki super abraço até a próxima Tchau